Vem cá, Gatinho, vem cá, Gatinho, vem, Peter, tá louco, filho? Para, oi. Ai, gato, não é pra me arragar, não. Não, porque você tá não vendo? Não é, mano, mó feia, não é, mano? Mó tchonga, mó feia. O menino chamou o gato de lindo. Ele é lindo mesmo. É mesmo. Vamos deitar, Juna, vai. Já brigou na escola, sim? Levou um pau, levou um pau e me chamou pra me defender, porque ele só tem palavra pra trocar comigo. Ele só tem boca pra me responder, na hora da porrada ele me chama. Me chama sim, porque você só tem boca pra me responder. E sim, me chamou, tive que ir lá e falar com o menino. Juro, gente, nem é mentira. É verdade. Eu vou apagar a luz. Ai, mano. Espero que o meu acorde melhor. É verdade, ele se escondeu. Ai, é verdade. Só não é... O que o menino fez com ele? Bateu nele. Não, não bateu. Porque ele só tem boca pra me responder. Não bateu. E aí eu peguei e falei assim pro menino... É porque o menino não aguenta jogar. Daí ele ficou bravinho e veio pra cima de mim. Aí eu cheguei no menino e falei assim, que ele tem irmã. E que ele foi parido. Ele não foi cuspido, não. E a próxima vez que eu vi esse, ele tocar no meu irmão, ia dar um pau nele. Que ele ia ficar sem os dentes da boca dele. Entendeu? Porque eu sou de menor. Eu posso bater nele. O menino tem a idade do meu irmão, só que ele é do meu tamanho. Ele ainda me enfrentou. Quase grudei. Aquele neguinho fez. Por que ele não bateu no menino, Júnior? Porque ele só tem peito pra bater em mim. Não. Eu fiz o céu com ele, assim, ó. Ai, ai. A mãe quer você, né? Tá bom. Estou com sono. Eu só não vi nem o morro na de si, ó. Porque a mulher tava ali com os filhos. Tá bom. História de pescador. Não, daí a mãe foi lá. Daí o menino falando que eu xinguei a mãe dele. Na peitamento dele, só se for. Fala se é sua mãe aquela puta. Sua... Peraí, mãe. Tô xingando uma puta aqui. E mesmo se tivesse... Ô, sua vagabunda. E mesmo se tivesse xingado, ele tava...